Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evania Vieira aqui. Hoje eu quero fazer uma oração para livramento. Você sabia que tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que não eram para acontecer? Então por que acontece? Porque a gente não ora, não busca o Senhor, então acaba acontecendo. Hoje eu quero orar para um monte de coisa não acontecer na sua vida. Às vezes a gente ora para acontecer, né? Agora eu vou orar para não acontecer. São desastres, divórcio, doenças constantes, acidentes, roubos, mortes, prostituição, entendeu? Seus filhos entrarem na droga, morrerem precocemente. Não acontece isso com a vida da gente, a gente pensa que tudo é Deus, né? Mas Deus quis assim. Meu filho morreu novo, mas Deus quis assim. Eu estou com câncer, mas Deus quis assim. Eu fui atropelado, estuprado, mas Deus quis assim. Será que Deus quer essas coisas todas? A gente está viajando, entendeu? É que a gente não ora para o livramento acontecer. Eu quero orar para o livramento. Vamos ver um texto? Em Salmo 91, versículo 9 e 10, está escrito assim, ó. Se fizeres do Senhor teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Bem, está escrito em Salmo 91, se a gente obedecer ao Senhor, que tem gente que não obedece. Então realmente vai acontecer tudo isso com Ele. Mas se Ele obedece, o Senhor nos livra. É claro que tem uma coisa ou outra que Deus não vai livrar, mas Ele vai dar graça, entendeu? Ele vai dar força para você passar por aquilo. Mas essas coisas de estupro, roubo, não. Isso aí não, isso aí. Se você andar na direção de Deus, isso não acontece, não. O Senhor Deus é Deus. Pude o poder para enviar um anjo para nos guardar. Você acredita nisso? Ou você acredita que Deus quer o nosso mal? Ele quer que a gente se lasque todo. E o problema é nosso. A gente tem que ficar mais atento à palavra do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar para o livramento acontecer para você e para a sua família. Deixe o seu pedido de oração agora. Em que área que você quer o livramento? Pastor, tem área da minha vida financeira que parece que não estou recebendo livramento nenhum. Está tudo dando errado. Pastor, é a minha família. Nossa, é cada dia uma notícia ruim. Onde que o mal está vencendo na sua vida? Eu quero orar para Deus descer um anjo aqui agora e decretar o livramento na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. E você voltar a sorrir para a glória de Deus. Vamos então orar ao Todo-Poderoso? Meu Deus querido, muito obrigado por essa palavra. Se a gente fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a nossa habitação, nenhum mal vai nos acontecer. E nem praga nenhum mar chegará à nossa tenda. Quem prometeu aqui é o Senhor. Nós confiamos na tua promessa. Eu ministro agora, Senhor, sobre o teu poder, sobre o teu nome poderoso, o livramento agora. Envia os teus anjos de fogo e vai dando o livramento de doença, de morte, de acidente, de estupro, de divórcio, de perturbação. Meu Deus, acidente automobilístico, queda de avião. Vai dando o livramento. Não tem coisa que não é pra acontecer com a gente, não, Senhor. A gente atribui isso ao Senhor, mas é o inimigo que fez a festa na vida da gente. E a gente não orou, não vigiou, não buscou a direção de Deus, agiu conforme as emoções e acabou se dando mal. Tem misericórdia de nós quando nós atribuímos ao Senhor as desgraças. Tua palavra diz que o diabo é que veio pra matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio pra dar vida e vida com abundância. Quando o Senhor enviava os seus apóstolos, o Senhor deu, o Senhor dava livramento pros apóstolos. O Senhor dava livramento para os teus profetas. O Senhor é o Deus de livramento. O Senhor até permite a gente ir pra cova, mas o Senhor fecha a boca do leão. O Senhor até permite a gente ir pra fornalha de fogo, mas o Senhor apaga o poder da fornalha. O Senhor permite a gente ir pra prisão como Paulo e Silas, mas o Senhor nos arranca de lá. Ou tu és o mesmo da Bíblia Sagrada. E nós acreditamos que hoje o livramento tá sendo decretado. Eu ministro o livramento nesse casamento, na vida desse filho, na vida dessa mãe, na vida desse pai, na vida dessa igreja, desse pastor. Eu ministro agora o livramento. Meu Deus, desce com o teu anjo e comece a livrar de todo o mal. Toda macumba, todo feitiço, todo mal-olhado, todo no gordo, toda enfermidade, toda armadilha do mal. Seja desfeito agora em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus. Meu Deus, vai agindo poderosamente. Vai nos dando revelações pra que possamos andar no centro da tua vontade. Nós não queremos tomar as decisões baseadas nos nossas razões. A gente quer ouvir a tua voz e tomar decisões, Senhor, reveladas para que nenhum mal nos alcance, como diz a tua palavra aqui. A partir de hoje nós profetizamos que o mal nunca mais vai nos alcançar. Porque o Senhor nos ajudará a desviar dos nossos inimigos. Oh, glória a Deus. Nós profetizamos agora bênção. Profetizamos prosperidade. Profetizamos batismo com o Espírito Santo. Profetizamos fortalecimento espiritual. Profetizamos cura, renovo e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós tomamos posse daquilo que é nosso aqui agora. E o que é do mal vai pro quinto dos infernos. Mas o que é do Senhor venha sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Você diz amém. E tome posse da sua vitória. Essa oração é pra mudar a sua vida. Tá bom? Deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal e compartilhe o nosso vídeo de hoje. Hoje é importante você fazer isso pra que mais pessoas também recebam essa oração. E hoje você dizendo amém, você está recebendo a presença de Deus e dos anjos ao seu redor. Agora é só andar na direção de Deus que as coisas vão fluir. Não seja teimoso. Não faça como o profeta Jonas que Deus mandou ele pra um lugar e foi pro outro. E aí acabou parando na barriga do peixe. Era de Deus Jonas ir parar na barriga do peixe? Não. É porque ele começou a andar na vontade dele. Vamos parar de andar na nossa vontade. Vamos parar de namorar quem a gente quer. Entrar no emprego que a gente está afim. Morar onde a gente quer. Não. Deixe o Espírito Santo nos guiar. Provérbio 16.1 diz que cabe ao homem formular os seus projetos, mas é do Senhor que vem a resposta. Nós temos que aguardar essa resposta primeiro pra depois tomar as decisões. Aí você vai ver a mão de Deus te visitando e te fortalecendo. Tá bom? Não se esqueça aí de compartilhar essa oração no WhatsApp, no Instagram, pra que mais pessoas também sejam abençoadas. Te vejo até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a paz. Tchau. 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 Tchau.